Pessoal, fazendo uma videoaula aqui que faltou falar um tipo específico aqui do Python também, que é o tipo noni, tá? Qual que é a ideia do tipo noni? Eu criar uma variável, mas não atribuir nenhum valor a essa variável, né? E o que acontece, por exemplo, supondo que eu não tenho uma variável aqui, operação, né? Se eu tentar fazer um acesso a essa variável operação, ele vai tentar recuperar o valor dela, ela não existe, e aí vai dar esse nameError, operação isNotDefined, né? Ou, da mesma forma, se eu tentasse verificar se a operação é igual a 1, por exemplo, né? E aí, print op igual a 1, vou colocar um else aqui, print op diferente de 1, né? Também vai dar o mesmo erro, porque ele vai tentar acessar algo que não existe, tá? Não foi definido, e vai dar o erro de nameError, né? Então, o que é comum, tá? Caso eu queira fazer esse tipo de coisa, ou evitar esse tipo de erro, tá? Eu criar, apesar de ainda não ter atribuído nenhum valor, né? Mas já criar a variável nome, tá? E não atribuo nada, porque eu consigo tentar fazer algum tipo de comparação, tentar acessar essa variável, inclusive, né? Qualquer operação, qualquer tipo de acesso a ela, tá? No caso aqui, ela não me retornou nenhum valor, porque é nome, mas não deu erro, tá? Se a gente colocar o type, operação, A gente vai ver que ele é do tipo non-type, ou do tipo non-type, ok? Isso daqui vai ser útil, tá? Por exemplo, quando eu tiver alguma condição, alguma manipulação, Então, por exemplo, eu vou colocar operação, né? Igual a non-type, tá? E aí, vou ter um código lá, que vai fazer alguns ifs aqui, condição, for igual a, sei lá, venda, Então, minha operação vai ser igual a 1, tá? Aí, o else, o elif, condição, igual compra, então... Opa! Então, operação igual a 2, e assim por diante. E aí, eu verifico aqui no final, por exemplo, se a minha operação, ela é diferente de non-type, quer dizer, um desses critérios acima, eles foram atendidos, né? Porque, se nenhum momento, eu não precisaria fazer dessa forma, né? E aí, ele criaria operação, criaria operação, e etc, tá? Só que aí, pode ser que eu tente acessar a operação, se ela não foi criada em nenhuma dessas condições aqui, vai dar erro, tá? Aqui, é um momento bom também, pra gente atentar para o seguinte fator, tá? Envolvendo o non-type, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, é... Operação, vou chamar de operação numérica, tá? Operação num, vai ser igual a non-type, operação texto igual a compra, tá? Vou colocar um minúsculo aqui. E aí, por exemplo, eu quero verificar if... Operação texto igual a compra... Aí, eu vou falar operação num igual a 1. Elif... Operação texto igual a venda... Operação num igual a 2. É um exercício bem... Uma comparação bem simplesinha, tá? Operação, e sem muito sentido. É... Igual... Igual a 1. Eu vou colocar aqui print... Acessar o BD de compras... Operação... É... É... Lif... Não faz muito sentido, mas só pra gente ver o que vai acontecer. É... Operação... Underline... Num... Igual a 2. Print... Acessar o BD de vendas... Opa... E else... Print... Não... Acessar... Um... BD... Tá? O que vai acontecer se a gente executar esse código? Tá? Acessar o BD de compras... Hum... Hum... Então, ele caiu nesse if... Porque a operação L está igual a 1... Certo? E esse é o operador de compras... Olha só... Que interessante, tá? Eu criei... Tá? Ou melhor... Deixa eu apagar esse cara aqui... Deixa eu resetar o que ele estava criado... Eu esqueci disso daqui... Deixa eu resetar o meu kernel... Reiniciar o ambiente de execução... Sim... Só pra garantir que não foi efeito de uma variável pré-criada... Tá? Vou executar de novo... Vou executar de novo... Tá? E ele deu... Acessar o BD de compras... Perceba que essa operação NUM... Inclusive... Ela foi criada dentro de um bloco... Ó... Não tem operação NUM aqui do lado de fora... Tá? Ela foi criada aqui... Dentro... De um bloco... Certo? E mesmo assim... Eu estou conseguindo enxergar ela do lado de fora... Tá? Então o fato interessante... É que variáveis que você... É... Coloca dentro de um bloco aqui... Tá? Você vai conseguir enxergar... Fora... Do bloco... Tudo bem? Fato interessante... Isso tem um comportamento parecido com... O VAR do JavaScript... Tá? Não acho um comportamento tão interessante assim... Mas funciona desta maneira... Ok? É... Só que o que acontece... Se ao invés... É... Eu vou... A vez de reiniciar o kernel... Ai caramba... Ctrl Z... Você tem... Fala que você tem Ctrl Z pra mim... Editar... Fazer a exclusão inicial... Obrigado... É... Ao invés de fazer isso... Eu vou dar um... Um DEL... Operação NUM... Só pra gente ver... Tá? Apagar ela... Vou colocar aqui... Ó... O... Operação NUM... Só pra ver que ela já não existe mais... Nem mesmo... Só que o que acontece... Numa brincadeira dessa... Se você não cair em nenhum desses IFs... Compra, venda... Se for troca, por exemplo... É o que vai acontecer... Ele vai dar a operação NUM... E o SNOT DEFINE... Então uma alternativa simples... Que você pode fazer... É criá-la com NUM... Tá? Ele vai falar... É... Não acessar o BD... É... Por quê? É... Qualquer comparação... Que você fizer sobre um tipo... Que é NONE... Seja lá o valor... Que tiver aqui na frente... Exceto se for igual... Igual a NONE... Tá? Qualquer operação... Ele vai resultar em falso... Então ele vai cair aqui no meu... Último ELSE... Tá? É... Tá aqui... True... Ou você pode fazer uma condição aqui em cima... Se for operação NUM diferente de NONE... Você vai fazendo os outros IFs... Ok? Então essa... É a explicação... Do NONE... Ok pessoal? Até o próximo vídeo...